Não tá fácil pra ninguém, PVZ Heroes pode estar com os dias contados, pois os jogadores notaram que não terá uma próxima temporada no jogo. O sistema do jogo será totalmente quebrado, sem atualizações e todos os jogadores já estão temendo o seu cancelamento. Bora saber de tudo que tá acontecendo com PVZ Heroes agora. E aí galera, eu sou o Big e hoje eu estou aqui pra falar uma notícia nada cativante do PVZ Heroes. Pois sim, galera, não é clickbait, PVZ Heroes pode estar chegando no seu fim de vida útil. Quando eu falo isso, quer dizer que não terá mais temporadas ou até mesmo atualizações internas dentro do jogo. E isso é muito preocupante, pois vai comprometer toda a estrutura que os jogadores ainda tem no PVZ Heroes. E pra quem não sabe, PVZ Heroes é muito ativo ainda na comunidade, muitos ainda jogam PVZ Heroes. Mas bom galera, não se esqueça também de deixar aquele like, aquela inscrição, pra dar uma fortalecida e saber de tudo da franquia PVZ. Até mesmo as notícias nada cativantes, as notícias ruins também aparecem aqui no canal. E inclusive, eu estou cobrindo o lançamento do PVZ 3 que está acontecendo recentemente. Há mais de um mês, jogadores estão reclamando que a nova temporada do PVZ Heroes ainda não foi lançada dentro do jogo. E que a contagem dentro do jogo está totalmente desfigurada e sendo reprogramada semanalmente. Ou seja, a nova temporada do modo online do PVZ Heroes não está acontecendo há mais de um mês. Muitos jogadores reclamaram no fórum da EA, mas ainda não tiveram respostas. E isso é muito preocupante, pois o sistema online PVZ Heroes é que faz os jogadores jogarem o jogo até hoje. E também é o sistema que mais te dá recompensas, e inclusive gemas que fazem você progredir dentro do jogo. Outro problema muito grande dentro do jogo é que quem já chegou no nível máximo no modo online não consegue mais jogar ou ter recompensas do modo online. Ou seja, você não tem motivo mais pra jogar o modo online e entrar dentro do jogo. E o único jeito de conseguir gemas para essa galera é fazendo desafios diários que não cativam nenhum dos novos jogadores ou jogadores antigos. Isso é bastante preocupante, pois vai comprometer toda a estrutura e na verdade já está comprometendo a estrutura dentro do jogo. O jogo não vai ter novas temporadas no modo online, não vai ter cartas diferentes, não vai ter modos online diferentes e eventos. Isso é preocupante pra galera que já joga o jogo há bastante tempo. E vamos falar a verdade, PVZ Heroes ainda é muito ativo aqui na comunidade e isso está preocupando todos os jogadores da franquia. Isso é muito sério, pois a EA não responde ninguém há mais de um mês. Ou seja, dando uma brecha pra que o jogo pode sim ter chegado no seu fim. E quando um jogo chega no fim sem receber nenhuma atualização galera, é porque a EA pode acabar com os servidores do jogo a qualquer momento. E se você acha que tudo isso é especulação, galera, o que confirma tudo isso que eu falei até agora é porque datamineres entraram nos arquivos do PVZ Heroes e encontraram que já estava programado para o jogo ter somente 60 temporadas no seu modo online. Então, após isso, não teria mais nenhuma temporada nova e a gente já chegou nesse limite, porque a próxima temporada seria a 61ª, ou seja, a gente já chegou no final de todas as temporadas do PVZ Heroes. Isso é muito preocupante, porque a gente sabe que o PVZ Heroes não recebe atualizações há bastante tempo e já estava tudo programadinho para chegar nessas 60 temporadas e acabar com tudo. Isso é muito preocupante, pois ninguém fala nada sobre e a gente sabe como é a EA e ela pode sim acabar cancelando os servidores do PVZ Heroes. Além de comprometer toda a estrutura da galera que joga o jogo até hoje, que é muito jogado ainda na franquia. E comente aqui se você ainda joga o PVZ Heroes e se gosta do jogo. Mas galera, realmente é lamentável toda essa situação do jogo. Eu fiquei muito preocupado e sentindo a obrigação de trazer para vocês, porque é um jogo que a galera joga ainda bastante lá na gringa e, em geral, no mundo inteiro, a galera joga bastante. Todo mundo começou a falar muito sobre isso, porque é muito preocupante para a nossa franquia. Mas não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever para saber de todas as notícias, até mesmo as notícias que não nos deixam felizes, as notícias ruins da franquia PVZ. Mas bom galera, eu vou ficando por aqui, até uma próxima live, um próximo vídeo, valeu, falou e fui! Grande abraço!